O que vocês pedem aqui é o mundo, no mundo dos dragões, mas tem um problema, cadê outros dragões incríveis né, porque está pequeno, cadê uma coisa, esse é o fim, como assim o fim, esse aqui, quando eu assisti, eu já perdi na minha conta, e eu pensei, Dragon City, começou dentro do canal, e agora, ela já é uma grande, começou dentro, acho que começou, nos episódios mesmo, no início do canal ainda, no início do canal, e teve uns episódios, mas, a gente ia derrotar os caras, mas o que aconteceu aqui, eu perdi minha conta, e esse é o fim, e esse é o fim, é o fim, e esse é o último episódio, de Dragon City, em primeiro lugar, eu perdi minha conta, e eu perdi minha conta mesmo, e eu queria falar, que vocês, vocês, que eu vou estar colocando aí embaixo, duas séries, para vocês escolherem, que podem ser, as duas novas séries do canal, e aliás, essas duas séries, eu só vou sair, hum, mês que vem, então, essas séries, vão sair, eu acho que em novembro, peraí, sim, é novembro, e, como eu tenho aqui, eu vou falar sobre, já que esse episódio, vai ser tão grande, mas, vamos explicar uma coisa, a gente tem duas séries, uma série de jogos diferentes, e uma série de Minecraft, e, temos, Minecraft, Minecraft, ou, Minecraft Grandes Aventuras, ou, 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 tipo assim, uma série de Minecraft, que é Minecraft, não sei, mas, tem Minecraft Grandes Aventuras, e, eu não vou pensar em uma, peraí, ah, sim, Minecraft Dragon Ball Super, que é só sério, mesmo, se vocês não querem Dragon Ball Super, ela não vai subir, ela não vai subir, e, essa série só vai rolar, se vocês quiserem, e, aliás, vai ser lançada, vai ter o primeiro episódio, até, a última saga, da Torno de Poder, mas, se vocês fizerem, grandes aventuras, que, vai ser, que vai ser, que vai ser, bem diferente, do, aquele vídeo normais, como, não vai ser, mesmo, uma série, tipo assim, é, tipo assim, diferente, tona, mas, Dragon City, Mas vocês peçam, eu não vou voltar com o Dragon City. Então vocês peçam, por favor, por favor, volta com o Dragon City. Eu não vou voltar. Eu não vou voltar mesmo, nunca mais eu vou voltar com o Dragon City. Dragon City, a série vai se abandonada mesmo. Esse é o verdadeiro filme do Dragon City. Esse é o verdadeiro filme do Dragon City. Então, é isso. Valeu, falou. Foi. E adeus para vocês.